Bom dia, boa tarde, boa noite para os meus aventureiros e minhas aventureiras Tudo bem com vocês? Espero que sim E aí? Estou preparado para mais um vídeo desse canal? Então, vem comigo que é só aventura Mas antes, já se inscreve no canal e deixe seu like Me ajuda, por favor, tá bom? O vídeo de hoje é o que? Se tem coisa que me dá mais satisfação nesse mundo É assistir vídeo no YouTube de Arrumando Casa Comigo Só que, né? Fui unir o útil, o agradável e acabei tendo uma outra ideia Então, estamos aqui Aqui atrás de mim É um provador, tá? De roupa Eu tinha uma loja É... Tinha uma loja? Loja, ela tinha loja, gente Enfim Aqui, onde estamos É o closet da Morena Flor Moda Feminina Eu vou explicar para vocês Vou dar só uma pincelada rápida para vocês entenderem No final do ano passado, eu inventei de empreender, certo? Deu certo? Não deu certo Morri! Então, esse quarto aqui Quarto, um cômodo da casa Virou minha loja Que se chama Closet da Morena Flor Moda Feminina Eu vou deixar o arroba do Instagram aqui Se você quiser dar uma olhadinha, pode ir lá Tem algumas pecinhas encalhadas aí que ficou É... Pretendo fazer umas promoções disso para soltar essas roupas Nós temos aqui hoje um provador Nós temos também araras e cabite Gente Infelizmente, o sucesso da gente está ligado a duas coisas Um, o quanto você gosta de fazer E dois, o quanto você se dedica Se você não tiver esses dois alinhados Você pode ter certeza que o sucesso que você quer Ele não vai vir Ele pode até vir por intermédio de outro Não por seu esforço, tá? Mas por seu esforço E para valer a pena Para ficar uma coisa bacana Onde passar e ser reconhecido Você precisa ter esses dois alinhados E eu não tive tempo Para me dedicar o suficiente Como eu gostaria Porque eu trabalho fora Então, isso foi mais para me criar uma renda extra Como assim Todos os brasileiros hoje Tem que se reinventar Para ter uma renda extra E minha ideia hoje É fazer o quê? Não gastar Ninguém quer gastar nessa época Principalmente nessa época de pandemia Retirar esses negócios Tentar aproveitar isso daqui Comprando até Comprar Eu falei comprar Mas Mais na frente Se não quiser comprar agora Tira e guarda no lugarzinho Que vai ser o último Entendeu? E esse cômodo aqui Ele é muito arejado Ele é muito mais fresco Do que onde está o meu quarto hoje Então eu pretendo deixar lá naquele Lá onde é meu quarto hoje Eu pretendo deixar O guarda-roupa Vou levar essa tralha aqui para lá Entendeu? Que pobre adora uma tralha Você está entendendo? E eu vou trazer para cá Apenas A minha cama E a minha televisão Como vamos fazer isso? Vamos fazer isso sozinha Gente Sozinha Entendeu? Mas vai estar certo Vamos Jesus Então a minha intenção Vocês vão reparar bagunçando Repara bagunçando Gente Tanta aí por favor Eu deixei bagunçado mesmo Porque eu vou bagunçar tudo E vai ficar tudo bagunçado Para depois arrumar Entendeu? Aham Sim Atrás de mim Ficaria a cama E na minha frente A televisão Como eu tenho Esse Essas araras aqui E essa desse lado A minha intenção Seria comprar uma tabuazinha De Compensado Que eles falam Tipo compensado Se não for compensado E colocar aqui Vai dar certo? Não sabemos Podemos tentar? Podemos tentar Se vai dar certo Não sabemos Detalhe dessa história Tá? Apareceu no meio do caminho O que? O que? O que? Tadã Uma máquina Tu sai a costurar, querida? Não Mas a gente tenta E como todo brasileiro se reinventa Eu sou uma delas, né? E se você gosta Já vou soltar um spoiler Se você gosta De customização Guarda aquela roupinha Que você já não usa mais Se você quer dar um jeitinho Que eu vou soltar um vídeo De customização Eu amo Tá bom? Então Pra você não perder Se inscreve no canal Ative o sininho Pra você receber notificação também Tá bom? Não esqueça de ativar o sininho Senão você não vai receber Minha notificação Quando eu postar vídeo novo Por favor Se inscreve E então Aqui é meu quarto Aqui é minha sala Minha cara tá vermelha? Minha cara tá vermelha Por causa dessa benção Dessa cortina Que foi eu mesma que fiz Que merda Cheque pra ela Então A minha intenção É levar só a cama E a TV Por enquanto Porque a gente também Não sabe onde Como é que vai pendurar E como vai pendurar Né? A gente chama os universitários Manhê Então Bom Eu vou deixar vocês assistindo O vídeo Correndo rapidinho Pra não tomar muito tempo De vocês Tá bom? Eu não tenho tripé Certo? Então eu improvisei um lugarzinho Pra vocês ficarem Vocês fiquem quietinho Pelo amor de Deus Não sacode Não vai cair Entra aí Por favor Aí eu vou pegar Essa bagunça toda Aqui Vou levar Pra cozinha Colocar aí no cantilinho E depois eu dar jeito Assim como eu não tô dando jeito Aqui nós vamos dar jeito Pra lá também Depois Tem uma linha aí Aparecendo Mas ela já vai sair Tá bom? Vamos lá Vou começar aqui Aproveitar aqui Já tá atrapalhando O meu vídeo Então sai Tirado aqui Quando as lights Are out My heart Is your home Quando as stars Are crashing Your heart Is my home And it goes on And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah Oh my darling Would you Take me away Take me away Take me away Take me away And it goes on and on and on Love goes on and on and on I don't wanna wait Oh my American dream Oh my American dream Oh my American dream Música Música When the lights are out, my heart is your home When the stars are crashing, your heart is my home And it goes on and on and on Love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling Would you take me away Take me away So, my friends I'm going to breathe a lot, you can imagine, right? It was literally a adventure I'm tired Thank you, my mom arrived And I'm going to show you the result It's not the way I wanted, it's not the way I wanted It's not the way I wanted, it's not the way I wanted Não deu pra chegar nessas coisas, entendeu? Essas coisinhas aqui Infelizmente vai ficar pra uma próxima arrumação Não sei quando Ah, meu Deus Se não seja tão amanhã Aqui ficou os dois sofás Eu tinha esse daqui também Eu tive que colocar ele aqui Não achei lugar pra ela Ela teve que ficar ali mesmo, tá? Não... Eleca A TV ainda não vou conseguir retirar ela daqui Triste Porque eu preciso De uma pessoa pra poder Furar a parede lá no quarto Gente, meu amor Olha esse candelo Vamos ali pra vocês verem Vamos lá Ficou assim Eu não tirei As araras ainda Tá tudo aqui Aquelas ali Eu quero aproveitar Coloquei um quadrinho ali Meu tio Maurinho É... O seu violão ficou top de linha ali do lado E... Olha a cama A cama ficou até uma gracinha, gente Troquei a cortina Porque aquela tava podre Também não tirei o provador Porque eu preciso desparafusar lá em cima E eu preciso de uma ferramenta E eu não tenho Gente, eu achei que eu tô falando baixo Porque eu tô literalmente cansada A cabeceira da cama Improvisada Sara, amiga Ela vai me matar aqui agora Eu não pendurei o painel até hoje Gente, isso sim É um painel de televisão Que virou a cabeceira da minha cama Olha, eu tô falando pra vocês Que o brasileiro tem que ser estudado Eu falo pra vocês Que o brasileiro tá se reinventando E é nessas horas aí Que eu acredito que o brasileiro Literalmente tá se reinventando Então, gente, isso é um painel que virou a cabeceira da cama E eu adorei Adorei Não tá incomodando Ficou perfeito lá E aqui eu deixei essa mesinha com esse tapete E assim, gente, ficou o quarto Eu quero tirar esse biongo daqui ainda E preciso comprar as tabuazinhas que eu falei com vocês Pra colocar elas aqui E preciso de alguém pra instalar aqui a minha TV O resto, a minha mãe me ajudou a limpar a casa A fazer essas coisas Porque, ó Serenidade Eu não ia dar conta hoje Ia ficar muita coisa pra amanhã Mas muita coisa mesmo Eu não ia dar conta, gente Sozinha Ai, minha soada ser de mãe, né? Enfim Esse daí foi o tour Já fiz o tour do quarto Pra vocês verem como ficou E aos poucos que eu for ajeitando Eu vou postando pra vocês Mas Não sei se eu faço um vídeo atualizado Mas se você quiser me acompanhar Lá no Instagram Você vai ficar sabendo mais rápido Esse é o vídeo de hoje, tá? Desculpa o estado que eu estou terminando Na verdade, o estado que eu comecei É o estado que eu estou terminando, né? É... Esse vídeo Mas... Morri Susto Que susto, gente É que a cola do pra face não está segurando Conforme vocês podem ver Daqui a pouco eu dou jeito Então é isso aí Galera Curte Deixe seu like Compartilhe esse vídeo com mais um Vai me ajudar pra caramba aí, entendeu? E fique ligadinho Nos próximos vídeos Que Continuamos Com os nossos aprontamentos E as nossas aventuras, viu? Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Continuando Do ano Do ano Inscreva-se Unto